Olá, galera! Tudo bem? Vitória venceu e voltou para o G4. Foi uma partida difícil. Vitória 2 no Horizontino 1. O Vitória entrou precisando vencer para entrar no G4. Fez 1x0 com Oswaldo e 2x0 com Camutanga. O Vitória, que jogando pelos lados, criou suas principais chances. O segundo gol foi de bola parada. No segundo tempo, o Horizontino diminuiu e o Vitória correu o risco, em certos momentos da partida, de sofrer um empate. Mas, e o Vitória, em certo momento, teve chance de matar a partida, perdendo vários gols com o Matheus Gonçalves. E o Horizontino teve chance de empatar. Mas, o que importa, que o pra cá foi sofrido, mas o Vitória conseguiu os 3 pontos. Sim, vamos lá. O Horizontino era o quarto colocado com 30, mas o Vitória ganhou, foi a 31. Então, o Horizontino caiu para 5º e o Vitória foi para 4º. Agora, o Vitória tem um esporte quarta-feira. Se ganhar do esporte, pode até assumir a liderança. Mas, é um adversário difícil, não vai ser um adversário fácil. Então, depois de duas derrotas seguidas, o Vitória volta a vencer e volta a entrar no G4. Tem que manter essa pegada. Mas, André, o Vitória jogou bem? Rapaz, eu não acho que jogou muito bem. Jogou para vencer, mas não jogou aquela partida espetacular. Mas, é como eu falei, o que importa é os 3 pontos. Foi um jogo sofrido, um jogo que o Vitória, no fim, conseguiu sair vencedor. Mas, fica a lição. Se o Vitória tiver chance de fazer o 2º, de fazer o 3º, tem que fazer. Tem que matar o jogo, porque 2x0 é um pra cá perigoso. Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto. Fui! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.